E aí Aurelino Pedro Filho, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é o Claudecer, tô sabendo que você é o rei das embaixadinhas aí de Cafelândia, né? Tô passando aqui pra deixar um grande abraço e parabenizar aí pelo seu sucesso que você vem fazendo nas redes sociais. Valeu!